Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Santa Luzia do Estado da Paraíba. Você, o que quer passar para a gente administrativo? Tem aqui sacadas, macetes, dicas e das boas e das melhores para você aplicar durante a sua preparação para você logo passar nesse concurso, resolver sua vida. Por que dá? É possível sim que você passasse nesse concurso. Então vem comigo aqui. Esse concurso da Câmara Municipal de Santa Luzia vai ser organizado pela banca CPcom. Eu estava vendo agora aqui essa banca. Você pode encontrar diversas provas anteriores nesses sites aqui. QConcurso e PCConcurso. No QConcurso tem diversas provas desse ano de 2019. Então, porra lá, baixe as provas. Por que eu sempre falo na questão de baixar provas? Para você ver como que a banca se comunica, quais são os assuntos que ela mais gosta de cobrar, o estilo dela, isso é importante. Faz uma enorme diferença quando você começa a estudar as questões por meio da banca organizadora. E também eu te recomendo, vai a dica, hein? Lê o edital. Muitos não leem o edital. E acabam pecando no dia da prova. Você tem que ler o edital para você conhecer todas as regras do concurso, o que pode fazer e o que não pode fazer. Fica aí a dica. Uma boa estratégia para você se preparar para esse concurso é Você tem materiais atualizados, está com o edital do lado com o conteúdo programático e você cria ali o seu horário. Lembrando que a questão de horário é o seguinte. Marque os seus horários para você estudar, comprometa-se a estudar e foque na qualidade. Rodrigo, eu preciso estudar com a tona para esse concurso? Claro que não. Você tem que estudar conforme suas limitações e com qualidade. Se você tem duas horinhas para estudar, então pegue essas suas duas horinhas, faça bons resumos, faça bastante questões. É para errar mesmo, o momento de errar é agora. Para a gente administrativo, você vai precisar estudar português, informática e conhecimentos específicos. Mas não se preocupe. Tem um material didático altamente bom para você estudar conforme o edital desse concurso. E onde você vai conseguir esse material? O link está na descrição desse vídeo e nos comentários. Corra lá, que eu não sei até quando vai ficar disponível. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo também, que eu deixo sempre o meu contato na descrição do vídeo. Eu costumo responder rápido, porque a ideia aqui é essa. Para você logo tirar suas dúvidas e você começar a estudar. E conseguir logo a sua tão sonhada aprovação que é possível. Tá bom? Ó, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Te vejo por lá. Tchau.